Semana 2 Jesus resolveu fazer a vontade de Deus, custasse o que custasse. Na medida em que continuamos a nossa viagem na estrada para Jerusalém, quero que novamente você preste atenção em Jesus. Com passos firmes e largos, Jesus caminha em direção a Jerusalém, sabendo que é a vontade de Deus que ele seja entregue nas mãos dos gentios e que seja açoitado, cúspido e morto. Ele manifesta no semblante a intrépida resolução de ir. Ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas 9, 51 Jesus está resolvido, custe o que custar, a fazer a vontade de Deus. Ele não vacila, nem desiste mesmo ao se lembrar da dor e da morte que o aguardam. Ele não admite derrota, mas sim firma sua mente sobre a vitória suprema que vai ganhar. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia. Hebreus 12, 2 Jesus estava resolvido a cumprir a vontade de Deus e a concluir a obra de que foi incumbido. Ele foi chamado e enviado por Deus com uma comissão divina, oferecer-se em sacrifício. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, pelos pecados do mundo. Ele recebeu a missão de destruir as obras do diabo. Sua mente, então, firmou-se neste alvo e objetivo únicos, observando-o ali, naquela estrada para Jerusalém, é fácil imaginarmos Jesus dizendo O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Isaías 50, versículo 5 ao 9 Frase-chave A viagem de Jesus para Jerusalém não foi uma marcha de morte e sim uma marcha de vitória. Leia com atenção o trecho de Isaías acima, O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Jesus teve um relacionamento íntimo com o Pai. Ele teve comunhão contínua e constante com Ele. Jesus fazia apenas as coisas que o Pai lhe revelava que fizesse. Jesus teve o ouvido aberto para ouvir a vontade de Deus. E ao ouvir a vontade de Deus, Ele não foi rebelde, não foi desobediente. Jesus escutava de forma atenta e com submissão a voz de Deus. Que contraste com os discípulos que ouviram, mas não entenderam, ou mesmo com os filhos de Israel que não ouviram, cujos ouvidos não se achavam abertos, procederam muito perfidamente e eram chamados de transgressores desde o ventre materno. Ver Isaías 48, 8 A minha oração para o povo de Deus hoje é Deus Pai, dê-nos ouvidos para ouvirmos e entendermos a sua vontade, como também para obedecermos a ela. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agora, observe porque Jesus podia manifestar no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Isaías 50, 7 Jesus, sabendo que está procedendo conforme a vontade de Deus, não está confuso ou preocupado. Ele se dirige a Jerusalém, sabendo que Deus não o deixou só, que Deus está nele e que Deus lhe dará plena vitória. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Isaías 50, 8 Jesus está pronto para enfrentar seus acusadores, sabendo que é inocente, sabendo que ele tem vivido em obediência à vontade de Deus o Pai, sabendo que Deus o justificará de tudo e que ele ressuscitará como o santo e o justo. Atos 3, 14 Jesus não é rebelde, ele está resolvido a fazer a vontade de Deus, não importa a dor e o sofrimento, ele suportará tudo, ele não se desviará, ele continuará trilhando a estrada para Jerusalém. Frase-chave Que Deus nos dê ouvidos para ouvir e entender a vontade de Deus, como também para obedecermos a ela. Subtítulo Os discípulos queriam a glória, mas não a cruz. Em contraste absoluto com Jesus, que está resolvido a fazer a vontade de Deus o Pai, observamos os discípulos que tinham tomado a resolução de ir para Jerusalém para receber uma posição de poder e de glória. No início da viagem, Jesus mostrou-lhes claramente que, pela vontade de Deus, ele seria entregue nas mãos dos gentios, que ele seria açoitado e morto e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles nada entenderam. Em suas mentes, eles sabiam que Jesus ia a Jerusalém, mas entenderam que ele restauraria Israel, estabelecendo um reino terreno. Na medida em que se aproximam de Cafarnaum, os discípulos começam a debater entre si. Marcos 9, 35 ao 37. É possível imaginá-los andando naquela estrada e, às vezes, elevando a voz. Mas eu batizei mais pessoas do que você. Pode ser, mas eu fiz obras bem maiores. Não, eu sou o mais velho. Cabe a mim o primeiro lugar. De fato, mas eu sou o mais estudado, eu sou o maior. Cabe a mim o primeiro lugar no reino que Jesus vai estabelecer. Cabe a mim o melhor lugar. Eles têm a mente na glória e no poder, não entendendo ou mesmo não querendo ver que há um preço a pagar. Mais tarde, os discípulos deixam a Galiléia e entram na província da Judéia. Então, Pedro se aproxima de Jesus e indaga. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, Em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se apresentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Mateus 19, versículos 27 e 28. Na medida em que se aproximam de Jerusalém, cresce a animação e o entusiasmo deles. Não sabendo e não entendendo a vontade de Deus, os discípulos se convenceram de que Jesus ia estabelecer um reino terreno em Jerusalém naquele tempo. No caminho, a mente deles se fixou nos tronos que Jesus lhes prometera. Faltava mais ou menos uma semana para a morte de Jesus na cruz. Já por duas vezes, se fizer a referência ao sofrimento e a morte que o aguardava em Jerusalém. Uma outra vez, ele levou a parte os doze discípulos e lhes disse, Estamos a caminho de Jerusalém. Quando lá chegarmos, eu serei traído e condenado à morte. Serei escarnecido e cuspido e açoitado. Vou morrer e ao terceiro dia ressuscitarei. Ver Mateus 20, versículos 18 e 19. Eles ouviram claramente essas explicações sobre a morte de Jesus, mas sua mente natural estava tão ocupada com a glória que iam receber no novo reino que rejeitava qualquer pensamento em torno da possibilidade de que ele fosse açoitado e morto. Era duro demais pensar nisso. Após esses esclarecimentos, Tiago e João procuraram Jesus sozinhos e lhe disseram, Mestre, desejamos que nos dê o que pedimos? Jesus respondeu, O que é que me pedem? Responderam eles, Permita que na sua glória sentemos um à sua destra e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, Vocês não sabem o que pedem. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Responderam, Podemos. Marcos 10, versículos 35 ao 39. Frase-chave No caminho para Jerusalém, os olhos dos discípulos fitaram a glória, fitaram os doze tronos que Jesus tinha prometido. Subtítulo Jesus sabia que sem a cruz não poderia haver nenhuma glória. Em resposta ao pedido de Tiago e João para conseguirem posição de poder e de glória no reino, Jesus dizia essencialmente, Há um preço a pagar. Vocês têm de estar prontos para beber o cálice que eu bebo. Sem realmente entenderem o que significava e ansiosos por receberem o que pediram, Tiago e João prontamente responderam, Podemos sim, estamos prontos para beber o mesmo cálice. Beber o cálice de outro significa compartilhar o mesmo destino. O cálice que Jesus estava prestes a beber se achava cheio de tristezas, angústia, dor e morte. Era o cálice que continha os pecados do mundo. Era o cálice que compreendia a coroa de espinhos, os escarnecimentos, os açoites, a vergonha e morte de cruz. Jesus sabia que era somente por sua prontidão e obediência à vontade do Pai no sentido de beber esse cálice de dores que ele ganharia a vitória final sobre Satanás. Ele sabia que somente através do derramamento de seu sangue seria possível fazer a vontade de Deus porque desde que há testamento é necessário que intervenha a morte de testador pois um testamento só é confirmado no caso de mortos visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Hebreus 9 versículos 16 ao 18 muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que tem sido chamados Hebreus 9 versículos 14 e 15 através do derramamento do sangue de Jesus declarou-se válida a vontade de Deus e ela foi reforçada sabendo o preço sabendo do cálice de dores que tem de beber em Jerusalém Jesus não se desvia do caminho seu ouvido está aberto para ouvir a vontade de Deus ele não se rebela ele caminha firmemente em direção a Jerusalém para enfrentar Satanás resolvido custasse o que custasse a fazer a vontade de Deus Jesus continua a caminhar naquela poerenta estrada para Jerusalém frase chave Jesus sabia que havia um preço a pagar subtítulo antes de poder participar de sua glória você tem de crucificar sua vontade própria hoje Deus está procurando homens e mulheres prontos a caminharem a estrada que Jesus caminhou ele precisa de homens e mulheres que resolvam fazendo o rosto tão resistente como um seixo fazer a vontade de Deus custe o que custar meu coração está pesado em relação à igreja nossas igrejas estão cheias de cristãos iguais aos discípulos que queriam a glória mas não a cruz nossas igrejas estão cheias de crentes egoístas que fazem a obra de Deus enquanto eles estão à frente de tudo enquanto estão sendo observados eles fazem tudo enquanto tudo corre bem porém se Deus lhes pedir para fazer algo nos bastidores onde não estão sendo vistos e talvez onde não são observados eles então não se mostram prontos entenda nessa estrada para Jerusalém há na realidade dois caminhos Jesus andou por um caminho em que ele negava a si mesmo buscando somente fazer a vontade de Deus os discípulos no entanto andavam no caminho da sua própria vontade buscando a própria glória tenho visto muitos crentes que começam por essa estrada de fazer a vontade de Deus eles têm experiência estão cheios do Espírito Santo e sentem que Deus tem uma grande obra para eles fazerem mas então eles são enganados por algo não não mais fixam os olhos em fazer a vontade de Deus custe o que custar mas olham apenas para si mesmos na sua mente eles veem a si mesmos como tendo um grande ministério de cura divina de pregação ou de ensino alcançando milhares de pessoas eles se veem na frente de multidões ministrando com grande poder eles se veem em grande ministério de milagres orando pelos enfermos e veem pessoas em cadeiras de rodas levantando-se há pessoas chamadas para o ministério da pregação que firmam seus olhos na construção de grandes templos com lugares para oito ou nove mil pessoas elas objetivam conseguir um ministério de alcance mundial fitam o olhar no poder e na glória no reconhecimento público porém quando chega uma oportunidade para começarem um ministério para ensinar crianças na escola dominical por exemplo ou ministrar para pessoas em albergues ou hospitais onde não recebam nenhum reconhecimento público então não reconhecem que isso é vontade de Deus porque estão buscando a glória e não buscam fazer a vontade de Deus há outros crentes que começam no caminho para fazer a vontade de Deus mas quando surgem as dificuldades e provações eles fogem dizem ah certamente isso não pode ser a vontade de Deus pois se fosse a vontade dele eu não seria perseguido desta forma se fosse a vontade de Deus certamente as coisas andariam melhor e dizem ainda eu estou levando uma carga pesada demais eu já não suporto mais esse caminho é muito duro há dificuldades e sacrifícios demais ninguém me dá valor e certamente há um caminho mais fácil pense bem no seu próprio ministério fazendo o que você acha ser a vontade de Deus para a sua vida quantas vezes você quis desistir depois de dar de si o máximo e frequentemente você é mal compreendido e ninguém reconheceu nada nem lhe deu valor então você sente que não pode dar mais nenhum passo na estrada para Jerusalém os discípulos recusaram aceitar a cruz como sendo a vontade de Deus rejeitaram pensamentos de dor e de sofrimento ouçam-me atentamente não importa o que tem sido ensinado no passado há um preço a pagar ninguém jamais saberá o imenso preço que tive de pagar nestes meus 39 anos de cruzadas nas nações do mundo não tem sido fácil tive uma vida de solidão muitas vezes passei semanas trancado num quarto de hotel prostrado perante Deus muitas vezes fui mal compreendido muitas vezes a carga parecia pesada demais e eu quis desistir eu me dizia se eu pudesse viver como uma pessoa normal então a chamada de Deus voltou a impregnar o meu espírito e eu tive de reconhecer que eu não me pertenço não tive escolha não cabe a mim sugerir ou esperar que você assuma um compromisso igual ao meu você não foi chamado para fazer o que eu tenho de fazer porém em sua própria vida fazendo que Deus determinou que fizesse há também um preço que você tem de pagar no caminho de fazer a vontade de Deus você tem de se lembrar sempre de que é necessário colocar de lado todo o egoísmo toda sua própria vontade quando vier a inconveniência a dor o desconforto quando vier qualquer coisa que não agrada a carne como resultado de fazer a vontade de Deus o egoísmo a carne sempre procurará o caminho mais fácil a não ser que você esteja pronto a se identificar com a cruz crucificando sua própria vontade e fazendo-se pronto a caminhar pela estrada de obediência a vontade de Deus não obstante as dificuldades e provações você não compartilhará a glória de Jesus o poder de Deus fica liberado em sua vida em proporção direta ao grau de sua prontidão em esvaziar-se de si mesmo ao crucificar a carne para Jesus a estrada para Jerusalém não era fácil mas havia quatro coisas que o ajudavam a fazer-se forte como seixo para fazer a vontade de Deus frase-chave tenho de estar pronto a me identificar com a cruz antes que possa participar de sua glória primeiro Jesus teve a língua de erudito Isaías 54 isso traduzido literalmente quer dizer a língua de discípulo isto é uma língua treinada Jesus nada fez por conta própria ele falou somente o que o pai lhe ensinou ele fez somente as coisas que seu pai lhe mostrou que fizesse segundo Jesus teve ouvido para ouvir a vontade de Deus Isaías 50 versículo 5 ele se achava constantemente em comunhão com o pai Jesus estudou as escrituras ele jejuava e orava ele teve um relacionamento íntimo com o pai e foi através desse relacionamento que Deus revelou continuamente a sua vontade Jesus escutava atentamente e com todo cuidado a vontade do pai terceiro Jesus não era rebelde era obediente para fazer a vontade de Deus Isaías 50 versículo 5 mesmo durante as mais dolorosas e angustiantes horas de sua vida Jesus submeteu a sua própria vontade a vontade do pai quarto Jesus estava confiante de que Deus estava próximo e de que ele o faria vitorioso Isaías 50 versículo 7 não havia dúvida em sua mente Jesus estava convencido de que Deus o pai o ajudaria e o fortaleceria para persistir subtítulo você tem de se posicionar através de uma resolução firme de fazer a vontade de Deus quantas vezes no meio de frustrações você tem pensado consigo próprio se eu somente conhecesse a vontade de Deus se Deus somente me mostrasse de forma clara o que ele quer fazer com minha vida eu o faria na estrada para Jerusalém os discípulos não sabiam a vontade de Deus e nem mesmo depois de Jesus lhes ter revelado simplesmente porque estavam preocupados apenas com que eles sentiam ser a vontade de Deus para eles eles sentiam que era a vontade de Deus que Cristo estabelecesse um reino terreno no qual eles ocupariam doze tronos julgando as doze tribos de Israel ao procurar saber a vontade de Deus para a sua vida você tem primeiramente de ter uma visão panorâmica da vontade de Deus de seu plano e propósito para o homem então você tem de determinar onde é que Deus deseja que você se enquadre nesse plano a vontade de Deus para o homem foi revelada na vida e ministério de Jesus Jesus disse pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou João 6 38 nos versículos que se seguem Jesus resume a vontade de Deus e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que me deu pelo contrário eu ressuscitarei no último dia de fato a vontade de meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia João 6 versículos 39 e 40 Deus decretou que as obras de Satanás o pecado a enfermidade e a morte sejam destruídos e que seja restaurada a comunhão do homem com ele para isto se manifestou o filho do Deus vivo para destruir as obras do diabo 1 João capítulo 3 versículo 8 é vontade dele que nenhum homem se perca não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele ele é longânimo para conosco não querendo que nenhum pereça senão que todos cheguem ao arrependimento 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 é vontade dele que o mundo seja salvo porquanto Deus enviou seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele João 3 17 frase chave será que a minha vida está centrada em fazer a vontade de Deus na estrada para Jerusalém Jesus fez com que seu rosto fosse duro como o seixo ele resolveu fazer a vontade de Deus custasse o que custasse ele não se rebelou ele não se desviou ele foi obediente até a morte Filipenses 2 8 e através do derramamento de seu sangue tornou-se válida a vontade de Deus e ela foi reforçada esta é a sua vontade que todos os homens sejam salvos é propósito de Deus que seja feita a sua vontade aqui na terra ele nos ordenou e de portanto fazeis discípulos de todas as nações batizando as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Mateus 28 versículo 19 e 20 essa é a vontade de Deus para sua vida também nós temos de fazer que o nosso rosto seja tão duro como seixo temos de nos resolver a fazer a vontade de Deus ganhando os perdidos custe o que custar isso tem de ser a força motriz que impulsiona todas as nossas ações temos de fitar nosso olhar e enfocar os nossos esforços primeiramente nesse objetivo não podemos ter o olhar em nossos próprios desejos e objetivos temos de nos fixar nas almas não podemos fitar o olhar em estabelecer grandes ministérios o nosso olhar tem de se fixar nas almas não podemos fixar o olhar na glória nos suscitar um grande nome para nós mesmos temos de nos fixar nas almas não podemos fixar o nosso olhar no desejo de ter o poder de Deus fluindo em nossas vidas nosso olhar tem de se fixar nas almas o único propósito de termos o poder de Deus fluindo através de nós é para que as almas sejam ganhas para o reino de Deus este é um dos motivos da falta de poder nas igrejas de hoje as almas estão morrendo e indo para o inferno enquanto os crentes estão buscando seus próprios planos egoísta muitos deste mundo ainda não ouviram o nome de Jesus nem sequer uma só vez onde estão aqueles que clamam dê me almas ou eu morro estamos nas últimas horas do tempo do fim é época de ceifar no meio de uma geração atrapalhada e perversa onde homens e mulheres são amantes de si mesmos mais do que seguidores de Deus Deus está suscitando homens e mulheres resolvidos a fazer a vontade de Deus está suscitando aqueles que farão todo o possível para ganhar almas custe o que custar não importa o sacrifício não importa quanto isso exija em termos de tempo esforço ou dinheiro Deus está nos chamando para o novo compromisso de obediência a sua vontade agora mesmo enquanto o Espírito Santo está falando para você eu quero que você disponha de um pouco de tempo para examinar seu próprio coração com ajuda do Santo Espírito e ver se sua vida está centrada em realmente fazer a vontade de Deus será que a salvação das almas é sua principal preocupação você está resolvida a fazer a vontade de Deus custe o que custar quando soar a última trombeta e o Senhor voltar será que você quer ser um daqueles que estão fazendo a vontade de Deus caso você deseje assumir novo compromisso estando pronto para fazer a vontade de Deus não importa qual seja essa vontade levante a sua mão direita agora mesmo e faça esta oração Pai Santo faço um novo compromisso hoje mesmo renuncio a minha própria vontade deixo de lado os meus desejos e interesses egoístas por seu espírito que vive em mim mude a minha vontade mude os meus desejos mostre-me qualquer egoísmo purifique-me Senhor e enche-me com um desejo inextinguível de fazer a tua vontade ó Deus Pai não importa o custo estou pronto para fazer a tua vontade dá-me ouvido para ouvir a tua vontade a tua voz e dá-me um coração pronto a uma nova determinação de andar todo dia em obediência a tua vontade de hoje em diante resolvo com tudo ter a tua vontade custe o que custar faço meu rosto tão duro e resistente como o seixo sei que tu estás comigo e sei que me farás e me faz vitorioso aleluia uma vez que você se posicione de coração resolvido a fazer a vontade de Deus não importa o custo Deus então revelará mais especificamente como ele quer usar você no estabelecimento de sua vontade aqui na terra os judeus procuravam provas procuravam um sinal indicando que jesus era realmente o enviado de deus jesus lhe disse se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de deus ou se eu falo por mim mesmo joão 7 17 frase chave pai seja qual for o custo estou resolvido a fazer a sua vontade em essência jesus lhes dizia que o caminho para saber a verdade a seu respeito como também para conhecer a doutrina dele depende primeiramente em se resolver a fazer a vontade de deus como resultado de resolver de coração fazer a vontade de deus eles saberiam ser lhes ia revelado que ele era o filho de deus o mesmo princípio vigora para saber a vontade de deus na medida em que você determina resolve fazer tudo que deus lhe mostra para fazer então você saberá os seus olhos espirituais se abrirão e você terá condições de conhecê-lo bem mais porque ele se revelará a você você conhecerá a vontade dele para sua vida dia após dia como viver como se comportar como falar como pensar resolvendo-se a fazer a vontade de deus custe o que custar você passa a ter um relacionamento correto com deus e se coloca em posição adequada para receber mais revelações de deus em seu relacionamento com deus jesus se posicionou adequadamente ele resolveu de coração fazer a vontade de deus seu ouvido estava aberto para ouvir a vontade deus seu relacionamento com deus pai era íntimo ele e o pai andavam juntos lado a lado jesus disse nada faço por mim mesmo mas faço como o pai me ensinou joão 8 28 na medida em que jesus estudava e meditava as escrituras na medida em que ele orava e falava com deus o pai mostrava-lhe o que dizer e o que fazer uma das principais razões pelas quais os crentes estão tão confusos quanto ao que constitui a vontade de deus é porque estão procurando um atalho estão procurando uma forma mais fácil o desenvolvimento desse tipo de relacionamento requer energia espiritual ele requer uma comunhão íntima momento após momento com cristo ele requer que a pessoa se alimente da palavra de deus ele requer jejum e oração ele requer o entregar se ao espírito santo deus deseja revelar sua vontade a você de forma contínua na medida em que você se resolve e se firma em fazer a vontade de deus na medida em que você estuda a palavra de deus na medida em que você tem comunhão íntima com ele e entrega seus caminhos continuamente a ele ele lhe ensinará o que dizer e o que fazer ele o dirigirá passo a passo provérbios 3 versículos 5 e 6 passe agora para a página ação e comece a semana resolvido a fazer a vontade de deus ação semana 2 jesus resolveu fazer a vontade de deus custasse o que custasse 1 não é difícil entender a vontade de deus é fácil pois a vontade de deus é a salvação das almas foi vontade de deus que jesus viesse para a terra para destruir as obras de satanás para sofrer e morrer na cruz pelos pecados do mundo para redimir o homem de seus pecados reconciliando o com deus jesus veio para cumprir a vontade de deus na terra é vontade de deus para a sua vida que você ganhe almas para o reino de deus você tem de fazer com que o seu rosto seja duro e resistente como seixo você tem de estar resolvido a fazer a vontade dele ganhando os perdidos não importa o custo disso essa tem de ser a única força motriz que impulsiona suas ações dois nesta semana examine o seu coração peça ao espírito santo que o ajude indague de si mesmo será que tenho ansiedade por ganhar almas perdidas para cristo será que a salvação das almas é a minha primeira prioridade será que estou pronto para levar almas perdidas a cristo não importa o que isso significa em termos de tempo esforço e dinheiro 3 nesta semana resolva-se a levar pelo menos uma alma para cristo durante o tempo de oração peça a deus que o dirija para uma pessoa pelo menos em sua comunidade ou no supermercado em seu trabalho ou no lar meditações bíblicas para cada dia subtítulo Jesus enfrentou Satanás sabendo a vontade de Deus Jesus nosso modelo 1 sabia qual a vontade de Deus para a sua vida João 6 versículos 25 ao 40 2 viveu em obediência a vontade de Deus Romanos 5 19 Mateus 26 versículo 42 3 voltará para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus Mateus 25 versículos 34 ao 40 4 manda-nos ouvir e obedecer ao Espírito Apocalipse 1 3 e Apocalipse 3 22 Lucas 11 28 5 não desviou seu pé Isaías 50 versículo 7 e João 4 versículo 34 6 ficou cheio do conhecimento da vontade de Deus Isaías 53 versículos 11 e 12 Lucas 22 versículos 21 e 22 7 sabia que a vontade de Deus era a autoridade máxima Mateus 6 versículos 9 e 10 nós os crentes sabemos a vontade de Deus para as nossas vidas 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 3 e 4 2 Timóteo 4 versículos 1 ao 4 devemos viver em obediência à vontade de Deus Mateus 7 21 João 9 31 temos de fazer a vontade de Deus para entrar no céu 1 João 2 17 Hebreus 13 versículos 20 e 21 temos de ouvir e obedecer ao Espírito Hebreus 3 versículo 7 ao 11 e Hebreus 5 versículo 7 ao 9 não podemos desviar o nosso pé Hebreus 12 versículos 1 ao 3 e Filipenses 2 versículos 13 ao 15 devemos estar cheios do conhecimento da vontade de Deus Colossenses 1 versículos 9 e 10 e Romanos 11 33 sabemos que a vontade de Deus é a autoridade máxima Efésios 1 versículos 10 ao 12 e Tiago 4 versículos 13 ao 15 subtítulo Jesus resolveu fazer a vontade de Deus não importando qual o preço Jesus o nosso modelo 8 resolveu fazer a vontade de Deus Lucas 9 51 e Marcos 9 versículos 30 e 31 9 sabia que tinha de pagar o preço Lucas 9 22 e Lucas 18 versículos 31 ao 33 10 veio a terra para servir Marcos 10 versículo 45 e João 13 versículos 12 ao 15 11 sofreu provações e perseguições Lucas 22 versículo 28 João 15 versículo 20 12 ensinou a importância de negar de negar-se a si mesmo Lucas 14 versículo 33 e Mateus 16 versículo 24 13 desfrutou de comunhão momento após momento com o seu pai João 8 versículo 54 55 e João 17 versículo 25 14 ensinou que a verdade se revela através de fazer a vontade de Deus João 7 17 e João 18 versículo 37 15 suportou a cruz para a nossa salvação João 3 17 e Hebreus 12 2 nós os crentes devemos resolver fazer a vontade de Deus João 12 26 e Lucas 9 62 devemos entender que há um preço a pagar Lucas 9 versículos 23 e 24 Mateus 10 versículos 37 ao 39 somos chamados para servir Marcos 10 versículos 43 e 44 e Mateus 20 versículos 26 ao 28 sofremos provações e perseguições Tiago 1 versículos 2 e 3 e Mateus 5 versículos 10 ao 12 recebemos galardão por negarmos-nos a nós mesmos Lucas 18 versículos 28 ao 30 e Mateus 19 versículos 27 e 29 devemos ter comunhão momento após momento com Jesus 1 Coríntios 1 1 Coríntios capítulo 1 versículo 9 e 1 João capítulo 1 versículo 3 conheceremos a verdade se fizermos a vontade de Deus João 8 versículos 31 e 32 e 1 João 4 versículo 6 devemos fitar nossos olhos nas almas perdidas Marcos 16 versículos 15 e 16 e 1 Coríntios capítulo 1 versículos 17 e 18 subtítulo Jesus se esvaziou totalmente da vontade própria Jesus nosso modelo 16 foi recebido em Jerusalém com louvor e adoração Marcos 11 versículos 9 e 10 Lucas 19 versículos 37 e 38 17 advertiu os seus discípulos João 16 versículos 2 e 3 Mateus 10 versículos 16 ao 18 18 encorajou seus discípulos João 16 versículos 20 ao 24 19 orou por seus discípulos João 17 versículos 9 ao 19 20 pediu para ser poupado Marcos 14 versículos 35 e 36 e Hebreus 5 versículos 7 21 entregou-se totalmente à vontade de Deus Lucas 22 42 e Mateus 26 versículo 42 22 recebeu o ministério de anjos Lucas 22 versículo 43 e Mateus 4 versículo 11 23 disse que o mundo disse que o mundo nos odiaria João 15 versículos 18 e 19 e João 17 versículo 14 nós os crentes devemos oferecer louvores e adoração a Deus Apocalipse 5 versículos 9 ao 13 temos sido advertidos Marcos 13 versículo 9 e Mateus 14 versículos 9 e 10 temos a autoridade para pedir qualquer coisa em nome de Jesus João 14 versículo 13 e 1 João capítulo 3 versículo 22 fomos incluídos na oração de Jesus João 17 versículos 20 ao 23 somos ensinados a vigiar e orar Marcos 14 versículo 38 e Mateus 26 versículo 41 devemos nos submeter a vontade de Deus Tiago 4 versículo 7 e 1 João 2 versículo 17 somos fortalecidos pelo Senhor Isaías 41 10 e Salmos 18 versículos 1 e 2 não podemos nos conformar com este mundo Romanos 12 versículo 2 e 1 João capítulo 2 versículos 15 e 16 subtítulo Jesus encarou a cruz sabendo que a morte não teria poder sobre ele Jesus nosso modelo 24 foi condenado a morrer Lucas 23 versículos 20 ao 25 25 olhou além da cruz até a glória Hebreus 2 versículos 9 e 10 1 Pedro 1 versículo 11 26 não se defendeu contra seus acusadores Lucas 23 versículos 1 versículos 1 versículos 1 e Marcos 15 versículos 1 ao 3 27 suportou a dor da cruz Marcos 15 versículos 33 ao 39 28 era o rei dos judeus de Nazaré João 19 versículos 19 ao 22 29 Deus se a si mesmo em resgate 1 Timóteo 2 versículos 5 e 6 e Mateus 20 versículo 28 30 ficou pendurado na cruz para nos libertar João 8 versículo 36 e Romanos 8 versículo 2 31 sabia que através de sua morte Satanás seria derrotado João 19 30 e 1 João capítulo 3 versículo 8 nós os crentes podemos ser condenados a morrer Marcos 13 versículos 12 e 13 Lucas 21 versículo 16 somos chamados a obter a glória de Cristo 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 13 e 14 e 1 Pedro capítulo 5 versículo 1 receberemos do Espírito Santo o que devemos falar Marcos 13 versículo 11 e Mateus 10 versículos 19 e 20 podemos sofrer o martírio Apocalipse 6 versículos 9 ao 11 2 Pedro capítulo 1 versículos 13 e 14 ficaremos na presença do rei dos reis Apocalipse 19 versículo 16 e 1 Timóteo 6 versículos 13 ao 15 somos os resgatados do Senhor Isaías 36 versículo 10 e Hebreus 9 versículos 15 e 16 temos sido libertados Gálatas 5 1 Romanos 6 18 temos a vitória sobre Satanás 1 João 5 versículos 4 e 5 e 1 Coríntios 15 versículos 57 e 58 Glórias seja dada ao Deus Altíssimo Aleluia Amém 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 Amém